O Brasil mantém relações diplomáticas com o Japão há mais de 120 anos. A imigração dos japoneses aqui para o país começou em 1908. Eles eram principalmente mão de obra nas lavouras de café e usavam instrumentos como esses daqui expostos no Museu da Imigração Japonesa, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Hoje, a comunidade de japoneses no Brasil tem mais de um milhão e meio de pessoas. É a maior população de origem nipônica fora do Japão, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Já os brasileiros, lá no Japão, formam a terceira maior comunidade brasileira no exterior, com mais de 175 mil pessoas. E reforçar essa relação é o objetivo do presidente Michel Temer na viagem a Tóquio. Ele vai ser recebido pelo imperador e terá reunião com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Temer ainda vai participar de encontro com empresários japoneses. A intenção é atrair investimentos e ampliar as parcerias em ciência e tecnologia, e também nos setores de infraestrutura, indústria e energias renováveis. De São Paulo, Leonardo Meira.